Anda devagar, alguma coisa tá doendo nele, porque desde a sexta-feira ele começou a mancar um pouquinho, mas imperceptível, logo melhorava, depois ele parou, viu a filmagem de sexta-feira, ele tava bom, não sei se ele tá dormindo em cima da patinha, aí formiga, ou se ele tá lambendo, tá seco a pata, não lambeu não. Talvez ele esteja dormindo numa posição que tá formigando agora, olha lá, normal, tá vendo, talvez seja só um formigamento dele, vamos lá, está cheirando alguma coisa ali, vem, cheirando alguma coisa ali, vem, vamos. Vou andar devagar com ele, andar devagar, né, Astro? Para de cheirar, vamos lá fazer xixi, alguma coisa, eles passaram, hein? Vamos lá fazer xixi, bebê? Vamos. Vem, toma. Nós vamos devagar.